Voltamos, dando sequência ao nosso programa, vamos continuar mostrando a feira, que foi uma experiência muito legal de aprender e ver a paixão nos olhos daqueles pequenos, mostrando conhecimento, aquele textinho decorado, deu para relembrar um pouquinho da infância da gente, foi muito legal. Vamos na sequência. Agora a gente vai conversar com o Ian, da escola municipal IP Amarelo. Ian, explica para nós como é o teu projeto aí. O meu projeto ali parece que é um deserto, né? Olha como é que ficou depois, na escola nova. Agora a gente tem uma cisterna e um monte de planta. A cisterna tem uma pequena torneirinha que dá para a gente botar nos regadores. Daí dá para botar água nessa, igual essa plantinha aqui. Então, daí a gente pode economizar água e esse é o nosso mundinho. A gente vive nesse todo coisa verde. Aqui é toda água que a gente pode beber. Mas depois de cano que passa, para ter água mais... A água mais pequena é a doce. E a água salgada tem mais. Então a gente deve economizar e não gastar toda a água. E a gente também tem uma coisa a dizer. Ali, aqueles bichos ali, a tartaruga e o peixinho, vão nos avisar que aqueles bichos, esses bichos aqui, invadiram o estado estabilizado deles. Então, eles vieram para nos avisar. Vamos falar com a Lara. Vai lá, explica para nós, Lara. Ali, ali é a cisterna que chove. E daí tem a água da chuva e daí tem uma tampa para os mosquitos da dengue não levantar para eles que é ovinho. Ah, isso é importante. Quando a cisterna tem que estar com a tampa fechada, né? E daí não pode, porque as pessoas têm que ficar com água. É, tem que usar a água do jeito certo, né? E daí a água não pode ficar parada por causa e daí os mosquitos da dengue vão lá e criam ovinho. Isso aí, isso aí. Muito obrigado, Lara. Vamos falar agora com a Martina. Vem, Martina, tu está amarrando o sapato aí? Qual é a importância da gente não botar o lixo fora? Se não, eles vão virar monstros. Então, daí o rio vai ficar todo o seio de lixo. Daí todas as coisas que você quer fazer na rua vão virar lixo. O lixo vira um monstro, né? E daí no pênis ele está com a gente, né? Não. Não? É, eles só usam a água, daí os peixes morrem. Tem que botar o lixo no lugar certo, é isso? É. Muito obrigado, então, Martina. Boa tarde. Hoje estou aqui no programa Meu Amigo é o Bicho. E meu nome é Evelyn, tenho 10 anos. E sou da Turma 4 a 1 e estudo no Colégio Emílio Meio. Eu sou o Vitor e eu tenho 9 anos. Eu sou a Camila e tenho 9 anos. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre o projeto que eu e a turma da professora Lucrécia fizemos. Esse projeto começou com o tema, que é Meio Ambiente Escolar. A gente pegou esse tema porque a escola é nosso meio ambiente e porque a gente passa 4 horas por dia nela. E depois nós pegamos o título, que é Projeto Banheiro Escolar, Melhorar o Odor e Conscientizar os Alunos a Preservar o Meio Ambiente da Escola. Aí veio o problema. O problema foi o que fez a gente fazer todas as pesquisas, trabalhos e etc. O problema é, o que podemos fazer para melhorar o mau odor dos banheiros da nossa escola? Aí veio a justificativa que é por que a gente quer fazer o projeto ou por que é tão importante. A gente quer fazer o projeto porque o problema é ruim e pode causar muitas doenças como hipatite, cólera, dengue pelas águas contaminadas. E também com a nossa pesquisa a gente pode ter mais conhecimento, saber mais, ter mais informações e etc. Também, e com tudo isso que a gente fez desde a justificativa, a gente aprendeu que podemos cuidar da escola para aprender a cuidar do mundo. Objetivo geral, encontrar solução para melhorar o odor dos banheiros. Objetivo específico, informar os colegas sobre o nosso projeto, conscientizar os colegas e conservar a escola. Metodologia, formar grupos de pesquisa, ir aos banheiros e ver o que está estragado e pesquisar com os outros colegas. Nós entregamos os questionários do terceiro ano no ano para... Do terceiro ano no ano. Nós não entregamos para o primeiro nem para o segundo porque eles são muito pequenos e não sabem escrever nem ler muito bem. Então, com certeza, a sora deles iria ajudar e a gente queria a opinião de cada um. Referência ao teórico. Meio ambiente. O lugar onde a gente vive ou onde a gente passa mais tempo. Conscientização. Mudar a opinião de uma pessoa. Órgãos dos sentidos. Olfato, visão, tata, audição e visão. Formaldeído. Um composto químico que na forma líquida pode ser chamado de formol ou formalina. Daí a gente pegou, reuniu os grupos para fazer as pesquisas na sala de aula e na informática. A gente foi aos banheiros e tiramos fotos. Aqui é antes, aqui é depois. Isso é só uma parte do que eles faz sentir verdade nos banheiros escolares. É bem. E uma coisa que chamou a nossa atenção foi que tem pessoas que pagam para as outras não contarem que estragam ou sujam os banheiros. Bom, pessoal, meu amigo Bicho vai mostrar mais um projeto agora da Escola Municipal Paul Harris. Vamos conversar aqui com a... Isadora. Isadora. O que é o projeto, Isadora? A justificativa. Por que a gente fez esse projeto? No fim do mês de março, durante o lanche no refeitório da escola, tinha arroz, feijão, carne e salário. Uma colega da nossa turma viu em seu prato de merenda um bichinho. Eram algumas sementes de mamã. Este episódio deu início a muitas conversas sobre sementes e origem dos alimentos que consumimos. Assim, conversando, decidimos estudar sobre as sementes. Então, a variedade de estudar e conhecer sobre outras variedades de sementes fez surgir o projeto de sementes na turma 32 do turno da tarde com a professora Raquel Avelinda Silva. Objetivos. O nosso projeto tem como objetivo principal conhecer diferentes espécies de sementes. O processo de germinação, as sementes que são usadas na alimentação, as características das sementes e de algumas outras plantas, assim como outros usos das sementes e plantas. Falou tudo já? Já. Isadora falou tudo já. Ela vai tirar meu lugar aqui. Brincadeira. Obrigado, Isadora. De nada. Como é que é o teu nome? Letícia. Tem alguma coisa para falar ainda, não? Sim. Então fala. Este é o nosso banco de sementes. Ele tem cereais, leguinoses, frutos e verduras. Os cereais são trigo, cevada, aveia, santeio, arroz e milho. Esses cereais que eu acabei de falar são cultivados há mais de 10 mil anos. E na época da escravidão, as mulheres escravos escondiam sementes nos seus cabelos para quando fugissem para os quilombos tivessem comida garantida. Este é o Pedrinho, nosso mascote. Ele é feito de serragem, minha calça, roupas e sementes. A ideia inicial era botar o Pedrinho na horta da escola, mas decidimos que ele iria ser o nosso mascote. Hoje ele é nosso mascote e a cada dia ele vai para uma casa de um colega e a visita é registrada no diário do Pedrinho. Ele iria ser o espantalho e deviria o mascote. Sim. Na época da Páscoa, resolvamos fazer uma experiência com sementes de gestão, pois estes grãos são símbolos da Páscoa. Há sementes de gestão na jornada, então plantamos as sementes de gestão na horta da escola para servir de adulto. Nós pesquisamos porque nesse fato negativo. Semente modificada, semente velha, todas as coisas que a planta precisa para ela crescer. Pessoal, esse foi o projeto da escola Paul Harris. Maria, tu quer falar agora, Maria? A Maria está tímida. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu? De nada. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Excepcionalmente hoje, não teremos o nosso astro, o Peludo, mas semana que vem ele volta. Certo? Obrigado pela paciência, pela audiência. Conto com vocês semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.